Eu tava toda perdida outro dia, não sabia o que fazer. Sabe quando acontece uma situação, você discute na sua casa, no seu trabalho. Então eu comecei a pedalar, que eu adoro pedalar. E fiquei pedalando a esmo, assim, às vezes eu caminho também. Então quando eu cheguei em casa, eu contei isso para a Rafaela. E ela me ensinou uma meditação, que nós vamos dividir agora com vocês. Bem simples, pra você, tipo, voltar pra dentro, né? Exato, tipo um chacoalhãozinho, assim. A gente fecha os olhos, a gente olha pra esse escuro que você vê. E você chama você mesma. É uma coisa de louco, mas de verdade. A primeira vez que eu fiz, eu até fiquei um pouco emocionada. Porque eu fiz, nossa, meu Deus, eu tô me chamando, tipo, voltando à realidade, pro presente, né? Então ele ensina a fechar os olhos e repetir o seu nome. Falando oi. Então seria, no meu caso, fechar o olho e... Oi. Oi, Rafaela. Oi. Oi, Rafaela. No seu caso, eu falei Xelie. Xelie. Oi. É, Xelie. É, você assenta, você chega, pelo menos nesse corpo. Nenhum problema é tão grande que você não possa resolver, ou não possa pedir ajuda pra alguém, mas você fica louco. E por causa, às vezes, de uma bobagem, que depois você vai olhar e dizer, nossa, que bobagem. E às vezes eu tô assim, perdida, e eu imagino que o meu cérebro tá no banco de trás do carro me dando ordem. Tipo, vira a direita. Vira a esquerda. E eu, porra, eu que tô dirigindo. Deixa que eu faça o que eu quiser, entendeu? Mas é uma imagem muito boa, você pensar que o seu cérebro tá no banco de trás te dando ordem. Mas tem que falar, pera, o que eu realmente quero agora? Ou o que eu preciso agora? É, que são todas essas ordens que você disse, são todas as coisas que as pessoas disseram que você deveria fazer, ou que talvez seja o melhor, ou que vão agradar não sei quem e tudo. Exato. Então, volta, onde você tá, o que você quer. Oi, fala o seu nome. E aí, você pode tomar as suas decisões. Ai, que bom. Depois que você volta, vai... E aí, quando a gente se sente muito mal com a gente mesmo, tem duas alternativas. Eu posso brigar comigo e falar, poxa, Sheila, mas que burra, não acredito que você fez isso. Ou você pode se pegar no colo e falar, poxa, Sheila, isso é tão legal. E daí que você errou um pouco, você vai fazer melhor da próxima vez. Ao invés de brigar comigo, eu posso me confortar, posso me dar cola, posso cuidar de mim também. A gente é muito exigente, não sei você. Eu sou e eu sei. Claro. E você é, são muito exigentes. Então, esse vídeo, pra ensinar vocês essa meditação. Dá esse chacoalhãozinho. Chama você mesmo. E tem também uma outra meditação, que também é muito rápida, que a gente vai mostrar pra vocês agora. Abençoado por Deus, que bonito por natureza. Beleza, bebeleza, bebeleza, bebeleza. Eu disse que tem carnaval, carnaval, no violão.